Fala pessoal, beleza? Estamos de volta aqui para mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como comprar diamante no site do Redispons via Pix. Ele atualizou o sistema, tá? Muito mais fácil de comprar diamante nele, muito mais prático também. Os diamantes estão caindo mais rápido e por isso eu decidi atualizar esse vídeo aqui, tá bom? Então você vai conseguir comprar via Pix de qualquer banco, porque Pix é um tipo de transferência. Então não precisa ficar me perguntando aqui se teu banco aceita, se teu banco aceita. Porque gente aqui nos comentários o que mais surge é, pode ir na Nubank? Pode ir no Banco do Brasil? Pode ir na Caixa Econômica? Pode. Basta ter a função Pix que você vai conseguir comprar. Agora se você quiser comprar diretamente no PicPay, beleza? Tem vídeo aqui no canal, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um vídeo atualizado também de como comprar via PicPay. Beleza? Então o link está aqui na descrição se você tiver PicPay. Mercado Pago? Tem também como comprar, beleza? Mas dá para comprar via Pix, Mercado Pago também, belezinha? Sem mais enrolação, acho que já expliquei demais. Vamos acessar o site aqui do Redispons. Beleza? Já estamos aqui na página inicial do site do Redispons. E o que você vai fazer aqui quando chegar no site? É claro, você vai criar sua conta. Se você nunca fez uma conta aqui, clica aqui em Minha Conta e cadastrasse. E aqui você vai preencher esse pequeno formulário aqui com suas informações para criar sua conta. Isso aqui é o que facilita, é o que faz com que o site entregue seus diamantes mais rápido, beleza? Porque assim tem mais dados para confirmar e assim seus diamantes vão cair bem mais rápido, beleza? Aí você criou sua conta aqui, clica em Continuar aqui embaixo. Mas eu já tenho a minha conta, então basta eu selecionar aqui em Acessar. E aí a gente vai logar aqui com e-mail e senha, beleza? Beleza? Depois de digitar seu e-mail e senha, clique em Acessar. Acessei a minha conta aqui agora. E aí, cara, recomendo você fazer o seguinte. Você pode clicar aqui no ícone do Redispons, no brasão dele aqui, tá? E vem para a página inicial. A compra pode ser feita pelo computador ou pelo celular, porque é um site. Então, basicamente, o passo a passo é o mesmo, ok? Mas beleza, vamos lá comprar diamante aqui no Free Fire. Ó, tem o Free Fire aqui, tem outros jogos. Você pode observar aqui, ó, outros jogos. E o mais importante foi que ele foi um dos primeiros sites, se não o primeiro site a permitir a compra, né? A liberar a compra de itens para o Roblox, né? Da moeda do Roblox aqui no site, véi. Então, se você quiser comprar, já tem como. Vai ter vídeo aqui no canal. É provável que já tenha vídeo. Vou deixar o link aqui na descrição. Se você joga Roblox também, vai ter vídeo ensinando como a comprar. Belezinha? Vamos lá, escolhi aqui o Free Fire. E aqui você vai escolher a quantidade de diamante que você quer comprar. Você quer comprar 85 diamantes? Você quer comprar 285, 610? Mas o mais importante de tudo é que você pode escolher qualquer quantidade e você pode adicionar essa quantia, né, de diamante quantas vezes você quiser o seu carrinho. Por exemplo, eu vou escolher aqui 2,95, né, que é 85 diamantes. Ó, clica aqui em comprar. Ele já adicionou meu carrinho. E se eu quiser finalizar, eu clico aqui em finalizar. Mas imagine que eu quero adicionar mais uma quantia de diamante. Quero gerar mais um código. Então, eu fecho aqui e clico de novo aqui no carrinho, ó. E ele já adicionou mais uma quantia. Veio aqui, ó, tem duas quantias e aumentou para 5,90, que é o dobro, né, de 2,95. Então, é bem simples mesmo de comprar. Aí, eu vou selecionar aqui em V Carrinho. Digamos que você não quer ficar com essas duas quantias. Você clicou duas vezes sem querer. Então, você clica aqui, ó, no número 2. Apaga esse número 2. Coloca 1 e clica aqui em atualizar. Agora, ele vai remover, ó. Removeu o 5,92. Removeu as duas quantias, né. E ficou agora um valor de total aí de 2,95, que é apenas uma quantia. Ótimo, fácil demais. Essa quantia que você quer comprar, clica agora aqui em finalizar pedido. Show de bola. Agora, vamos aqui para a forma de pagamento. Aqui em forma de pagamento, como eu falei para vocês, olha o tanto de forma de pagamento que tem aqui. O cara tá, sabe? Tem todas as formas, praticamente. Mas, a gente vai usar aqui via Pix. É o recomendado junto com o PicPay. Lembrando que tem vídeo aqui de como comprar pelo PicPay na descrição desse vídeo. E aí, vamos concordar com os termos aqui de política de entrega. E clica aqui em continuar. E aqui você vai confirmar o seu pedido para finalizar, né, a compra e realizar o pagamento. Vamos confirmar o pedido aqui. E agora a gente vai concluir esse pagamento. A gente pode escanear o código aqui. Se você estiver comprando no seu computador, você vai escanear esse código aqui. Ou se você estiver comprando diretamente o celular, basta clicar aqui em copiar e colar o código lá em copia e cole no seu celular. Eu vou mostrar para vocês aqui no meu celular. Vou fazer o pagamento aqui agora. Vou botar para gravar a tela aqui para vocês. Beleza, eu já estou gravando a tela aqui, pessoal. E olha só. Eu vou clicar aqui em área Pix. Ou posso selecionar em pagar. O meu é a Nubank. Independente de qual seja o seu banco, basta ter Pix. Que você vai encontrar essas mesmas opções aqui. Porque é uma opção padrão para todos os bancos. Então, eu vou colocar aqui, ó. Pagar. E vou escolher essa opção aqui, ó. Pagar com o Pix. Leia o código QR. Clico nela aqui. E aí ele vai aparecer essas duas outras opções. Ler código QR ou ler QR Code ou Pix Copy e Cole. Se você estiver comprando pelo celular, clica aqui em Pix Copy e Cole. E aí cola o seu código aqui. Esse código que você copiou aqui no seu celular, que você vai copiar no navegador. Você vai colar ele aqui. Mas se você está pelo PC, clica aqui em ler código QR. E faça a leitura do QR Code lá, ó. Ó, na tela, ó. Se liga só. Cacau. Cacau, meu amigo. É que é rampa alguma queen. Já fizemos a compra aqui. Vamos só concluir agora o pagamento, ó. Clica aqui em transferir. Está tudo certinho aqui os dados. Coloca sua senha de quatro dígitos. E aí, meu amigo, ó. Concluindo a compra. Aguardou. Finalizou aqui, ó. Pagou no celular. Vai lá agora no site. Clica em continuar. Não se esquece de clicar em continuar para finalizar a compra. E agora, rapaz. Meu diamante não caiu na minha conta. Vamos lá no Free Fire. Eu gosto de provar mesmo que a compra acontece de verdade. Vamos lá aqui, ó. No Free Fire aqui, ó. Olha só. Eu estou com 751 diamante na minha conta. Mas observa aí como é rápido, ó. Vamos clicar aqui novamente. Agora a gente vai vir aqui, ó. Meus pedidos. Clica em meus pedidos. Ó. Pedido concluído. A gente acabou de comprar já até concluir. O pagamento já entrou, meu parceiro. Clica aqui agora em ver ou exibir. O seu vai ter lá uma opçãozinha para também no celular. Também se você tiver no celular vai ter essa opção. E agora o que você vai fazer é muito simples. Clica aqui, ó. Nessa opção, nesse link aqui que vai estar embaixo. No último link de baixo. Aqui ele vai aparecer a sua compra. E aqui ele pergunta se você quer resgatar. Ó. Leia com atenção isso aqui. Não vai fazer dourdiça. Clica aqui em resgatar. E aí, você concorda? Está ciente? Eu estou, meu amigo. Eu vou resgatar agora, ó. Eu aceito resgatar. Beleza? Aparece aqui agora para me resgatar. Copie o código. Mesmo procedimento que você fez no Pix. Vamos fazer aqui agora para ativar o diamante na nossa conta. Copie o código. E aí, clica aqui em como ativar. Ele já abre logo a opção de ativar. Cola seu código aqui, ó. Olha o tanto de código que eu já resgatei aí. Menino, é meio insano. Clica aqui em verificar. E agora você vai preencher suas informações, seus dados, para confirmar o seu pagamento. Coloca aqui todos os dados, ó. Belezinha? Os dados que fizeram o pagamento. Legal? Ó. Vou colocar aqui, ó. Seu e-mail. Senha. Seu CPF. Idade de nascimento. Os dadinhos. Belezinha? Vou colocar aqui agora. Beleza, pessoal. Já preenchi aqui todas as informações. E coloquei aqui o meu ID. E aqui no final é seu ID. Vocês estão vendo aqui, ó. ID do usuário no jogo. Beleza? E agora é só clicar aqui em verificar ID. Detalhe. Esse código que a gente pegou ali no site mesmo. Você consegue também pegar ele no seu e-mail. Muitas vezes chega o e-mail para você também. Você pega lá o código no e-mail. Mas o jeito que eu te mostrei é mais fácil? É mais fácil, rapaz. Então é só clicar aqui em verificar ID. E agora você observa aqui. Esse nick aqui é o seu? Claro, meu amigo. Conheço meu nick. Então confirmo. Agora é só selecionar em resgatar. Mas eu sou meio doido, ó. Olha só. Cliquei em resgatar. Fui lá no jogo. Mostra. Uma hora é aqui, ó. Ó. Deixa eu resgatar. Opa! Vocês viram aí, né? O diamante cai na hora, meu amigo. É assim. Eu provo é logo. Eu provo é logo que você é doido, ó. Seus créditos foram resgatados com sucesso. Beleza? O diamante vai cair na minha conta, cara. E caíram super rápido, prático. Basta você fazer exatamente como eu te ensinei aqui que vai dar tudo certo. Mas lembrando. Ah, meu diamante não caiu. Fala aqui com o suportezinho aqui que eles estão doidinhos para te atender. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham ajudado com esse vídeo. Se você gostou, eu te ajudei de alguma forma. Não se esquece de deixar o seu gostei. Se inscreve no canal também. E não é demais. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Tamo junto sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.